Miguel descobre que César estava usando uma identidade falsa. Eu descobri que César Montebello também é Carlos Novaes da Luz. Ah, descobriu? Você não só falsificou um documento, como você embarcou num avião, usando esse RG que é falso. Eu posso explicar, Miguel? Ah, eu espero que você possa, assim, explicar tudo. Hoje... Cara, quem é você? Fuzuê.